Saiu agora a notícia extraordinária para aposentados do INSS. Eu vou compartilhar nesse vídeo com maiores detalhes, para quem ficou interessado vai ficar comigo até o final. Só não se esqueçam, se vocês que tiverem alguma dúvida, ao final do vídeo deixarem a sua participação nos comentários. Lembrando que o que você escreve nas redes sociais, fica registrado, pode chegar até as nossas autoridades. Então nós temos nas redes sociais nossas armas para garantia de direitos. E eles vão saber o que vocês precisam, o que vocês necessitam. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão acompanhando esse vídeo. Agora, a questão que nós temos é que as pessoas estão aguardando uma confirmação oficial do INSS a respeito do pente fino do INSS. Nós estamos entrando agora no começo do mês de junho. Estamos chegando aqui ao meio do ano. Estamos chegando agora próximo dessa situação que teve um anúncio lá em fevereiro. de que o governo vai fazer uma revisão em benefícios para economizar cerca de 10 bilhões de reais. Estando na mira da Previdência, era para o mês de abril, se iniciar com o BPC Luas, o Amparo Social do INSS, também o Auxílio Defeso. E o mês de maio, ali continuando com o Auxílio Doença, sem data para cessação, sem data para acabar. Sejam benefícios de ordem judicial, aqueles cuja justiça mandou pagar, ou administrativo que recebem pelo próprio INSS, pessoas que estão aí há mais de seis meses sem fazer revisão. Lembrando que o BPC Luas por Incapacidade nunca, desde quando foi criado, nunca passou por perícias médicas de revisão. O Auxílio Defeso, tem pessoas que moram na região central do país, o sudeste do país, e tem cadastro lá no norte, nordeste, enfim, pessoas que estão recebendo o Auxílio Defeso e não moram na região das quais elas se beneficiavam da pesca. E o Auxílio Doença é um problema grave, pessoas que estão aí recebendo há muitos anos que poderiam estar recebendo uma aposentadoria. Então, no caso dessa revisão, pode até transformar isso em um benefício permanente, não sendo de todo ruim, só bastando estar preparado com documentação em mãos. Acontece que todo o foco, todos os esforços da Previdência Social estão voltados para o fim da fila da Previdência, o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, que traz, por exemplo, o Auxílio Doença Sem Perícia Médica, de duração até seis meses, que agora também aceita o Auxílio Acidentário até seis meses. Enfim, os mutirões aos finais de semana, e diferentemente do que nós tínhamos nos governos anteriores, o que nós temos hoje? Não está sendo chamado em massa pessoas para fazer perícia médica e cortar benefícios. Nós tínhamos antes a seguinte afirmação de que os médicos peritos estavam ganhando um bônus, um extra, para trabalhar a mais, além do horário normal e também finais de semana e feriados, para cortar pagamentos, assim como funcionários do INSS. Atualmente isso não tem acontecido. Eles estão se utilizando de pagamento extra para funcionários e também médicos peritos, justamente para que esses trabalhem em mutirões, em regiões em que não tem trabalho, não tem funcionários em número suficiente, médicos em número suficiente, para que eles acabem com a fila de espera nessas localidades com maior dificuldade. Então, o pagamento extra para médico e funcionário está sendo feito para atender a fila, e não apenas para cortar benefícios como era antigamente. Por que eu falo isso? Trabalhando ali desde 2005, ajudando as pessoas a conquistarem o seu direito, eu presenciei o pente fino de 2009, onde as pessoas acreditavam que o auxílio-doença, depois de 10 anos, transformava em aposentadoria por invalidez. Aquele ano foi provado que isso não é verdadeiro. E também, em 2016, 2019, um grande pente fino que cortou centenas de milhares de benefícios, mesmo as pessoas tendo o direito. Por quê? Como os funcionários e médicos do INSS são em pequeno número, eles são obrigados a apresentar metas, colocar ali trabalho, e com isso eles apresentam na correria, e não há tempo suficiente para estudar se a pessoa tem direito ou não. Cometendo injustiças, as pessoas perdem os seus benefícios. Qual que é a saída para isso? A justiça que vem corrigir esses erros. Acontece que muitas pessoas que recebem benefício por incapacidade permanente, mesmo após 10 anos, no caso de aposentadorias por invalidez, acreditam que os seus benefícios estão seguros. E recentemente, agora, no ano passado, 2023, o INSS corrigiu isso. Levando o quê? Uma coerção mostrando que benefícios por incapacidade estão sujeitos à revisão a cada dois anos, mesmo aqueles que venham de ordem judicial. Então, não existe, no caso, o prazo decadencial em relação à revisão de benefícios por incapacidade. Prazo decadencial. Passado 10 anos, quem recebeu a aposentadoria não pode ter mais o benefício revisado. Também não pode pedir revisão. Acontece que benefícios por incapacidade são exceções a essa regra. Volto a repetir, mesmo após 10 anos, podem, sim, passar por revisão. Então, prepare-se. Nós sabemos que vai iniciar agora no segundo semestre do ano, nos seis últimos meses do ano de 2024, esse pente fino. E eu acredito que aposentadorias por invalidez devam ficar essa revisão para o ano de 2025. Então, vocês ganham um prazo a mais para estar atualizando a sua documentação médica para estar, no caso, levando isso quando o INSS chamar. Existe um grupo, é claro, que fica livre do pente fino. Depois eu posso até trazer para vocês, mas primeiro eu quero trazer essa excelente notícia agora do finalzinho do mês de maio, início agora do mês de junho de 2024. Vou pedir para você que chegou até aqui deixar aquele like, aquele joinha da confiança e já compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Compartilhar isso no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, porque é compromisso desse canal manter vocês atualizados e eu vou estar agora seguindo essa informação direto da Câmara dos Deputados, o endereço www.câmara.leg.br barra notícias. Essa informação que saiu agora, que eu vou compartilhar com vocês, que é muito importante. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de número 5.609 de 2023, que unifica em cinco anos o prazo para o Poder Público revisar a concessão de aposentadoria por incapacidade dos servidores públicos federais, dos segurados do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS e ainda de reforma de militares das Forças Armadas e Distrito Federal. Vamos lá. Após esse prazo, não poderá ser feita a revisão e somente nos casos de comprovada má-fé do beneficiário, a avaliação poderá ocorrer a qualquer momento. O autor do projeto, o deputado Albuquerque, do Republicanos, alega que, apesar do rigor no pagamento, na concessão da aposentadoria ou reforma por invalidez, que muitas vezes submete o interessado a requerê-la na justiça, ele não deve ser revisado a qualquer tempo para não gerar insegurança jurídica. Nós sabemos que hoje, se você pedir uma aposentadoria por invalidez, mesmo que seja da justiça, o INSS pode e vai fazer uma revisão que é obrigatória. Apenas alguns grupos ficam livres. O deputado Sargento Portugal, que relatou a matéria na Comissão de Segurança Pública, concordou com o argumento. Trata-se de estabelecer em lei a uniformização dos efeitos da relação de trabalho e o prazo previsto na Constituição. Então vamos lá, os próximos passos aqui. Vamos lá. O projeto, ele tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Previdência, Assistência, Infância, Adolescência e Família, para ver se as pessoas serão beneficiadas, e de Constituição e Justiça e Decidania, para ver se ele não é inconstitucional. Mas vocês têm ideia do tamanho, da importância desse projeto de lei? A Comissão já aprovou, então a Comissão aprova prazo para revisão de aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, e se isso for aprovado, a mudança aqui, a proposta unifica cinco anos de prazo para revisão de aposentadoria por incapacidade dos servidores e segurados do INSS militares. Dessa forma, aposentou por invalidez, seja administrativamente ou por ordem judicial, não poderá ser feita a revisão e somente nos casos, após cinco anos, somente nos casos em que for comprovada que houve uma má fé na hora de pedir o benefício. Aí a avaliação pode ocorrer a qualquer momento. Então, passados cinco anos, nos cinco primeiros anos, a pessoa pode passar por revisão. Passados esses cinco anos, não haveria mais revisão periódica na aposentadoria por invalidez. Nós estamos acompanhando esse projeto de lei, nós vamos trazer pra vocês as atualizações, assim que eu tiver qualquer informação, direto da Câmara dos Deputados. Compartilhe esse vídeo pra ajudar as pessoas. Se você tem alguma dúvida a respeito de algum projeto de lei ou alguma situação, quer saber mais informações sobre o Pente Fino de 2024, não é inscrito? Não é inscrita? Aproveite essa oportunidade. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações pra estar recebendo os nossos vídeos. É de graça, você não vai pagar nada por esse trabalho informativo que eu realizo há anos e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras com a informação. Fica um alerta aqui, cuidado com advogado de YouTube, Instagram, Telegram, Kawaii, TikTok. Você deve levar a sua situação pra um advogado aí da sua cidade, da sua região, pra você ter informações da melhor forma possível, tá? Pra que o seu caso seja estudado com carinho, pra saber se você tem o direito ou não, se você deve buscar a ajuda da justiça no momento adequado. Então, excelente notícia que eu tô trazendo aqui, nós vamos continuar seguindo essas atualizações e qualquer novidade que eu tiver, eu compartilho com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.